Solveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Aplausos O árbitro apita e começa a partida. Eduardo Jackson A metida de bola para frente. Nenê meteu pelo alto. A batida! A encosta, tira dali. Regulou para o goleiro. Romário vem pela esquerda. Rodriguinho Abriu o jogo lá na direita. Acabou com a festa do ataque. Nenê! É agora! Emendou! Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Jadson A metida de bola! Olha aí! É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Foi falta e o juiz está confirmando. Mandou um balão lá para frente. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Vem o passe! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Hum, que passe açucarado! Meteu a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. Ele mandou a bola para frente. Saiu ali na lateral. Nathanael vai mandar a bola direto para o ataque. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Ainda não há dois no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Juventude dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Protegeu bem a bola. Vem a batida. Gol! Um gol para incendiar a torcida. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola de perfeito. Um belo gol. O Juventude mexeu no placar. Um a zero. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. Jogou! Gol! O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. Sempre mérito para quem faz o gol. Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado, né? Bobiaram, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando empate. Vai marcar! Abriu ali pela direita. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Não sai o cartão. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Meteu ali pela direita. Nenê. Procurou alguém ali na frente. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Vai tentar a batida. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem a batida. Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Juventude. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Mandou dali mesmo. Gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Vem a batida. Vem a batida. Golaço! Gol! Um golaço! Para colocar o... O Juizu, o Lúcio, o Lúcio, encerra a partida. E essa vitória assim apertada aí, hein? Meu Deus! O que é importante é ganhar. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Palmas para o juiz. Palmas para o juiz. Palmas para o juiz.